Cariuxa acaba com o Mateus no Fofocalizando dessa sexta-feira e... o bicho pegou. Olha o que a Cariuxa disse pra ele, né? Diretamente pra ele. A cota serve principalmente para pretos e pobres. Já é tão difícil do meu povo preto e pobre conseguir algo de estudo. Aí vem uma pessoa que é branca e privilegiada. Você não tem direito algum sobre essa cota? Você pegou o lugar de uma pessoa que está na fila aguardando por essa oportunidade, criticou Cariuxa. A ex-participante da Fazenda e apresentadora do SBT lamentou as atitudes como as de Mateus e disse que isso não pode ser normalizado. As pessoas brancas querem os privilégios, mas não querem sofrer na pele o que um preto passa. O preto tem que ralar dez vezes mais que um branco pra conseguir alguma coisa. Aí vem você, branco e privilegiado, e tira a vez de uma pessoa preta? Além disso, ainda é um crime, disse ela. Aonde que ele é preto? Onde você é preto? Para! Querem usar nossos privilégios, só que não querem passar na pele o que a gente passa todos os dias. De sair do mercado com uma nota fiscal na mão, para o segurança não falar que você roubou, para não ser perseguido em uma loja. A gente não pode correr, porque se correr, leva bala, amigo. Para! Aonde você é preto? Criticou Cariuxa. É uma crítica forte, né? E eu acho que a Cariuxa tem sim espaço de fala, e não só isso, Bárbara. Coragem pra falar da maneira como ela falou. O que a gente fala aqui cheio de dedos, né? Porque a gente faz uma análise, faz estilo diferente. A Cariuxa fala arrasando o verbo. É, porque além da personalidade da Cariuxa, ela também tem um lugar de fala, né? Sobre esse tema. Ela é uma mulher preta, então... Ela se sente diretamente atingida com tudo isso aí. E eu achei impecável, assim, de verdade, o pronunciamento dela. É isso, porque muitos querem ter o privilégio, né? De uma pessoa preta na hora de um concurso, de pegar uma cota, como foi esse caso aí que aconteceu no histórico do Matheus. Mas e a vivência do dia a dia e o racismo que essas pessoas sofrem? Isso aí a pessoa não gostaria de passar, né? É, eu achei a fala da Cariuxa corajosa. Achei uma fala certeira, como ela geralmente tem feito no Fofocalizando. E a Cariuxa, ela tem... É aquilo, né? Pelas opiniões dela serem sempre muito fortes, ou você vai concordar 100% ou você vai discordar 100%. Eu acho que nesse ponto eu concordo 100% com o que ela falou, né? Ele não é uma pessoa preta, ele é uma pessoa branca e os brancos são privilegiados, são mais elogiados, são ditos como mais bonitos, muitas vezes nas redes sociais, né? Cara, é muito duro a gente ver que ela falando, tá falando a realidade, né? A gente esperava que não. Como seria bom se a Cariuxa estivesse errada nesse comentário dela, né? Que pessoas pretas são respeitadas, que não tem gente pedindo nota fiscal no mercado, né? Que não precisa de fazer uma cota porque todo mundo tá no mesmo patamar. Não é assim que funciona na prática, né? Na prática existe a diferença, na prática existe o privilégio. E o privilégio tá sempre geralmente, geralmente na cor da pele branca, né? Muito bem. A gente quer saber a sua opinião. Já que a gente citou as cotas, que existem outras cotas também. Existe a cota econômica, existe a cota pra quem é estudante de escola pública. Então o Matheus provavelmente já entraria nessas outras cotas. Não, mas eu tô falando aqui sobre vestibular. Ele já entraria nessas outras cotas. Então você ainda colocar uma que não é, que você não se enquadra, né? Sim. É. Eu citei o Bolsa Família porque o Bolsa Família é um projeto social que é direcionado, não tem questão, não é a questão de cor, né? Você vê a questão da renda, né? É também um benefício, assim como a cota é considerada um benefício, mas é um benefício que não olha a cor, né? É um benefício que olha a renda. Então existem outras, na sociedade brasileira, existem outras camadas de benefícios, como a cota. E a Bárbara bem pontuou em relação à cota social, né? Que a gente chama, né? Bárbara, a cota social. Que tem a ver com a renda ali, né? O grau de renda, enfim. Bom, tá aí. A gente quer saber a sua opinião sobre essa história envolvendo a Cariúcha. O que você achou do comentário dela? Você concorda ou não concorda? Comenta e deixa o seu like. Aproveita pra se inscrever também.